Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje na Rádio Chapecó para prestar conta do trabalho e também para trazer informações a todos vocês. Ontem aprovamos em segunda votação na Câmara de Vereadores um projeto de lei que repassa mais 3 milhões de reais para o hospital da criança aqui de Chapecó. É importante dizer para você, cidadão, saber que Chapecó hoje envia esses recursos para o hospital, mas nós também atendemos pessoas e cidadãos e crianças de outras cidades aqui da nossa região. É muito importante que a gente saiba disso, porque Chapecó hoje vem depositando recursos nossos lá, mas também atende crianças de outras cidades. É muito importante que a gente toque nesse assunto, fale sobre isso, porque o Estado de Santa Catarina devia regionalizar esse hospital, trazer mais recursos para cá, mas infelizmente não tem feito isso e é importante trazer essa informação que nós aprovamos mais esses 3 milhões. E também hoje, no dia de hoje, hoje à tarde, quinta-feira, vamos votar e com certeza aprovar um requerimento para levar a empresa que está cuidando do estacionamento rotativo aqui de Chapecó lá na Câmara de Vereadores para que preste os devidos esclarecimentos. O nosso papel como vereador tem que fiscalizar, tem que cobrar isso. E nós sabemos que todos os dias, inclusive eu, tenho passado por isso também, as dificuldades com esse aplicativo, com a falta de pessoas para atender, então nós temos que buscar a solução, porque a situação que está agora realmente não tem como ficar. Então convido a você que quiser acompanhar hoje, a partir das 16 horas, vamos ter a votação desse requerimento e com certeza vamos divulgar também quando a empresa estiver lá para prestar esses esclarecimentos e estaremos divulgando para que todos possam acompanhar também para nós buscar soluções. Estamos à disposição para trabalhar, com certeza envia a sua demanda para nós que vamos atrás de ajudar a resolver. Obrigado, estamos juntos. Obrigado, estamos juntos.